Preparados para ver o que é que eu li durante o mês de Abril? É que eu não estou. O mês de Abril foi mais um mês fora do comum, por todas e variadas razões. Depois ali por cima meteu-se o Mangalipa Maria no meio de um mês que poderia ter sido normal e a coisa foi para as loucuras de leituras. Durante o mês de Abril eu terminei a leitura de 20 livros, foram lidos 82 contos e cheguei ao final do mês com 6610 páginas lidas. Agora, uma pequena parte que eu nem sempre faço nos vídeos é que eu só conto páginas lidas para estes resumos do mês de livros terminados neste mês. Portanto, há aqui livros que eu já tinha começado a ler há canos e só foram terminados agora, portanto as páginas só foram contabilizadas agora. Disclamor à parte, vamos continuar naquelas coisas que eu gosto de falar nos meus resumos do mês. Foram 11 autores lidos e 7 autoras. No entanto, há aqui um livro de antologia de contos que tem vários autores e que eu não os contei individualmente. Não aconteceu. Estes já eram muitos autores e não preciso estar a contá-los individualmente. 17 livros em inglês para apenas 3 livros em português. Uma coisa que eu comecei a fazer este ano foi ver, estar atenta, quantos livros comecei a ler durante o mês e quantos é que efetivamente acabei, porque eu tenho a tendência de começar mil e um livros e depois terminar, às vezes demoro algum tempo a chegar aos livros. Comecei 19 livros, li 20, portanto, terminei 20, até ela para ela. Foram 14 livros físicos, 5 e-books e 1 audiobook e terminei a leitura de 2 livros da minha TBR da Cove, que não é muito, mas pronto, é menos mal. Um deles também foi começado a ler. O que não foi lido... Eu comecei, efetivamente, li as primeiras páginas do livro, mas decidi que não estava com paciência para o ler. Aliás, não era muita paciência. É um livro terror. E é um livro um pouco exigente, porque tem algumas experimentalidades em termos de escrita e, honestamente, eu não estava para aí virada. E, portanto, voltei a pô-lo no instante e ele fica para uma outra altura. Foram 5 livros de contos, 5 livros de fantasia, 3 clássicos, 2 livros de horror, 2 livros de não ficção, um romance, um livro de ficção histórica, um livro de fantoja venil e um livro de banda desenhada. Dei uma estrela a um livro, que é inédito. Eu raramente dou menos de 3 estrelas, mas esta foi mesmo uma má experiência. Dei 3 estrelas e meia a um livro, dei 4 estrelas a 7 livros, 4 estrelas e meia a 4 e 5 estrelas a 5. E agora vamos por ordem de livros lidos. O primeiro livro que terminei foi o The Cabin At The End Of The World, do Paul Tremblay. Já fiz um vídeo de opinião sobre este livro. É um livro de horror. Como adoro a dizer, dava um filme fantástico. A premissa da história é uma família pouco convencional que vai passar férias num sítio remoto, numa Cabin At The End Of The World, onde não têm comunicação com nada nem com ninguém. E depois aparecem lá umas outras pessoas e os momentos de tensão começam. E é um livro com bastante tensão do início ao fim. Eu gostei imenso de ler. Quero ler mais Paul Tremblay brevemente. Depois terminei de ler O Historiador da Elizabeth Costova. É um livro de ficção histórica. Eu gostei bastante de ler este livro. Penso que poderia ter gostado ainda mais se já tivesse lido o Drácula, mas na altura ainda não tinha feito. Mas também já deixei aí um vídeo de opinião. Depois finalmente terminei O Great Expectations, do Charles Dickens. Uma outra excelente leitura, mas que eu demorei dois anos em terminá-la, porque eu li a primeira parte do livro. Depois encostei o livro à box e nunca mais peguei nele. A não ser agora. E finalmente terminei. O que dizer da escrita do Charles Dickens? Eu gosto da escrita do Charles Dickens, só que eu também tenho que estar no mudo para o ler. Espero, vou regressar brevemente à escrita do autor e este livro também já tenho uma opinião. Depois li Bram Stoker's Drácula, BD. Vou deixar a capa alguns por aqui. desenhado pelo Mike Minola. Isto é uma adaptação para BD do filme do Coppola dos anos 90. É bastante fiel ao filme. O filme é relativamente fiel ao Drácula. Tem ali algumas coisas que são diferentes, mas no geral até dos filmes que existem é dos mais fiéis à versão do Bram Stoker. Eu fui ler o livro do BD pela arte do Mike Minola e porque não é possível ver o filme, por isso foi bom ler a BD. Uma razão como outra qualquer para ler um livro. Depois leio o conto The Pale Dreamer, que faz parte da série The Bone Season da Samantha Shannon. Foi a primeira vez que li Samantha Shannon. Gostei imenso do conto. Gostei imenso da parte fantástica ou da fantasia da história. E agora vocês perguntam, então me vais ler já a seguir o The Bone Season? Não. Porquê que não vou ler? Porque eu tenho o primeiro e o segundo livro já há algum tempo aqui nestes anos. Tenho que comprar o terceiro. O quarto deverá sair para o ano. E eu sei que a autora brevemente virá começar o quinto. Só que é uma série que supostamente vai ter sete livros. Portanto, eu não sei se quer já papar tudo de uma vez ou se vou ir comprando os livros e depois irei consumi-los mais... Portanto, de uma maneira... Como é que eu ia dizer? Irei consumi-los quando estiver mais livros para consumir. Depois de terminar a leitura do The Fall of Hyperion, do Dan Simmons, é um livro de ficção científica. É um livro que eu recomendo a quem goste de livros inspirados em literatura. A quem goste de ficção científica, porque ele tem mesmo muitos elementos de ficção científica. Também já tenho aqui uma opinião. Eu adorei este livro e eu ainda não o tinha terminado. E já sabia que eu iria querer reler. É sempre um bom sinal. Depois terminei de ler o livro, A Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha, da Ludmilla Petrovskaya. Isto hoje eu estou a ter dificuldade a entender o nome da senhora, mas está lá perto. É um livro de contos. Eu adorei a escrita da Ludmilla. Vou querer ler mais coisas da Ludmilla. Gostei imenso do tom dos contos. Não é um livro para todas as pessoas, mas tem que gostar de coisas um bocado dark, como o título indica. É um livro que, se vocês não gostarem de coisas dark, pode provocar-vos alguns pesadelos. Mas se gostam, então recomendo. Também já tem aí um vídeo de opinião. Depois li o Things We Lost in the Fire, da Mariana Henriquez. Este livro existe em português, originalmente em espanhol. Porque a Mariana Henriquez é uma autora sul-americana. E eu gostei bastante também deste livro. Também existe um vídeo de opinião. E é um livro que brevemente terá que vir viver para as minhas dantes. Depois de seguida li Todos os Fogos, o Fogo, do Júlio Cortázar. Esta não é a versão completa do livro, infelizmente. Foi a primeira vez que eu li este autor. Tenho alguma curiosidade em ler mais. Até porque há aqui um dos contos que me vai perseguir durante uns tempos. Não sei porquê. Ficou-me na cabeça. Assim, não posso dizer que é um autor favorito. Ou tornou-se uma coisa favorita. Não. Mas é o suficiente para me fazer pensar. Portanto, eu quero mais. Depois terminei uma coisa bem mais leve. Ou não. A Matilda do Roald Dahl. Eu gosto imenso da escrita do Roald Dahl. Seja para adultos, seja para a infância. Eu gosto especialmente das coisas para a infância que ele escreve que não são bonitinhas. São às vezes perturbadoras, com personagens sacanas. Eu gosto disso em livros. Portanto, gostei imenso de ler Matilda. Eu conhecia o filme. Adorava o filme. Agora conheço, finalmente, o livro e adoro o livro. Também fiz uma pequena opinião. Depois, The Last Hero, do Terry Pratchett, ilustrado pelo Paul Kidby. É mais um livro da série This World. Este faz parte da sub-série do Rincewind. Salvo erro, é o sétimo livro. Deixem-me confirmar. É o 27º livro da série This World. E o sétimo livro da série do Rincewind. Neste livro, The Last Hero, nós vamos acompanhar uma série de heróis. Como este, que está aqui na capa. E vamos vê-los na sua última missão. Ou no seu último ato de heroísmo. Só que eles não são grandes heróis. Aliás, estamos nem This World. Quem é que é herói no mundo do This World? Hummm... 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 Ninguém. E depois, uma coisa fantástica, é que nós vamos ter o equivalente ao Leonardo da Vinci a aparecer neste livro. E pois o livro é todo ilustrado. E é absolutamente fantástico. Se tiverem a oportunidade de ver este livro ao vivo e a cores, ou de ver as ilustrações do Paul Kidby da série This World, vale imenso a pena. Depois terminei o The Wasteland, mais uma etapa na viagem para a Torre Negra. Hummm... Também já tenho um vídeo de discussão sobre o livro. Eu... Até agora foi aquele que eu gostei mais de ler desta série e mal posso esperar para continuar a ler esta série. porque a história está a ser muito boa. Depois, um livro que eu já devia ter lido há imenso tempo, mas só agora que li. Good Omens, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. E porquê que eu já devia ter lido este livro há mais tempo? Simplesmente porque eu vi a série já pelo menos umas 5 vezes. Gostei bastante da série e gostei imenso do livro também. Vai ser livro para ser relido múltiplas vezes, mas não já a seguir. Agora vou ler outras coisas. Ou não. E também já tenho um vídeo de opinião. Para mim, eu acho que é um livro que vai apelar mais a quem já seja fã do Terry Pratchett do que propriamente alguém que seja só fã do Neil Gaiman. Hummm... Apesar do Neil Gaiman não ter duas coisas iguais escritas por ele, Este livro eu noto mais marcas do Pratchett do que do Neil Gaiman. Mas eu acho que o Neil Gaiman também é um bocadinho mais camaleónico. Portanto, vale o que só. Depois leio um livro que se chama Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Acidic Root, de Deborah Feldman. Foi um livro que eu dei uma estrela. Eu não gostei do livro. Este livro foi aquele que inspirou a série no Netflix. Só que a série do Netflix é uma romantização do livro. E o problema do livro, ou o problema que eu tive com o livro, é que o livro é muito... Bem, para além de ser uma autobiografia, não é? Às vezes isso é bom, às vezes é mau. Neste caso, é demasiado eu, 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 eu. E a autora não é completamente verdadeira naquilo que escreve. E isso sentiu-me um bocadinho. Daí eu até dado, mas está lá. E, literariamente, não é a coisa mais interessante. Pensei que ela fosse falar de coisas mais relacionadas com... Lá está, com as raízes dela, mas não. É por isso mesmo. Foi um livro que foi uma desilusão. Depois terminei de ler o Stories All New Tales, editado pelo Neil Gaiman e Al Sarrantonio. Neil Gaiman é um autor de fantasia e horror, maritariamente. Al Sarrantonio é mais na área do horror. O que é que isso significa? Nada, porque isto é apenas uma antologia editada por eles. Tem vários autores. Alguns autores que foi a primeira vez que eu li, outros que eu não conhecia. Gostei de alguns contos, não gostei de outros. Com as antologias isso é normal. As histórias também não tinham uma temática particular. O objetivo era que fossem histórias novas e exclusivas deste livro, quando ele foi lançado. Recomendo a quem queira ler algo diferente. Depois li um livro que gostei bastante. Finalmente, uma coisa que recebeu 5 estrelas. Undercurrent, da Nora Roberts. Sim, eu leio Nora Roberts. É uma autora que escreve romances contemporâneos. Neste caso, este livro é uma coisa que é chamada de thriller romântico. Não fui eu que lhe dei esse nome. Já havia escrito. Eu gostei. É uma história. O Undercurrent. A primeira parte do livro é extremamente violenta. É um livro que fala sobre violência doméstica. e que as duas personagens principais são sobreviventes de abusos. E não sendo um livro em que explora muito essa parte dos abusos, explora a parte de sobrevivência e eu gostei bastante dessa parte do livro. Depois, obviamente, tem a parte romântica que, por acaso, acho que seja dos livros mais lamexas da autora. Lamexas, quando eu digo lamexas, não lamexas no bom sentido, porque eu gosto de ler essa parte de lamexas escritas para esta autora. E também tem uma componente que eu já não lia nos livros dela há algum tempo, que de jardinagem. Porque uma das personagens faz landscaping, ou seja, cria jardins e planta jardins. E pronto. Não é daqueles em que, ao ver, ela se perde mais, porque há uma série de livros em que ela se perde a descrever mobília. A sério. Vocês o gostam. Ou então pode se tornar um bocadinho aborrecido. Mas, enfim, é interessante. Eu gosto de ler livros da autora e já não lia há muito tempo. Espero que este livro seja publicado em português. Quase todos os livros da autora têm sido publicados em português, portanto eu penso que é uma questão de tempo. Depois li The Saga of the Volsungs, uma coisa completamente diferente de tudo aquilo que eu já li no resto do mês. The Saga of the Volsungs é um épico nórdico e foi um épico que inspirou bastante o Tolkien. Lá está, também tem um anel maldito, tem uma série de outras componentes que o Senhor dos Anéis tem. É interessante ler estas versões da história e também foi muito interessante ler a introdução deste livro porque fala de alguma componente histórica e verídica nesta saga e de todas as outras partes que são completamente inventadas. Portanto, essa comparação também foi algo que eu gostei de descobrir. Depois li, não, ouvi o Skin Game, o 15º livro da série The Dresden Files do Jim Butcher. Eu adoro esta série. Já estava a guardar o 15º livro há uns mesitos. O 16º e o 17º devem sair este ano. Eu estou super entusiasmada por hoje ler porque eu gosto muito desta série. Isto é uma série de fantasia, fantasia urbana, que tem alguma parte cómica. Eu gosto muito de Dresden e se quiserem começar uma série interminável de livros de fantasia, leiam Dresden Files. O livro seguinte que eu terminei foi o Verácula do Bram Stoker, que passou a ser um dos meus clássicos favoritos. Eu adorei esta leitura. Ainda bem que eu perguntei no Instagram o que é que eu deveria ler a seguir, sendo que as hipóteses eram Dune, de Frank Herbert, um outro clássico, não é, mas de ficção científica. O Royal Assassin, da Robin Hobb. Qual era o quarto livro? Não me lembro. Havia um outro livro que estava nessas hipóteses que eu sei que o tenho arrumado nas estantes, mas já não me lembro que livro é que era. Ah, já sei. Era o de The Amber Spyglass, do Philip Pullman, que eu achei que foi esse que ia ganhar. O livro para que eu estava inclinada para ler era o Royal Assassin, mas aceitava também o Dune porque é um livro que eu já comecei. Mas a grandissíssima maioria votou foi no Drácula e muito obrigada porque isto foi das melhores leituras do mês e agora já posso dizer que leio o Drácula e que vou querer ler mais vezes o Drácula. É um livro que eu vou querer regressar em breve. Até porque eu tenho aí para aí outras coisas relacionadas com o Drácula que eu vou querer ler e pronto, enfim. Este, não fiz opinião, não sei se vou fazer opinião no canal porque é daqueles livros que eu gostei tanto que eu não tenho nada a dizer. Eu gostei do livro, pronto, ponto final parágrafo, não tenho mais nada a dizer sobre ele. Há livros que é assim. Depois é o último livro que eu li, foi um livro de ensaios que faz parte do We Tell Ourselves Stories In Order To Live, de Jo and Divian. O livro foi White Album. Não foi... como é que eu ia dizer? Eu gostei muito de alguns ensaios, ou de partes de alguns ensaios e houve outros que não me disseram nada. Porque são temas que não me dizem nada ou são temas que estão muito datados em relação aos anos de 170, que foi quando esse livro foi publicado, e muito circunscritos aos Estados Unidos. quase tudo aquilo que ela escreveu é ser constrito aos Estados Unidos, mas aqueles em particular são fenómenos que... acontecimentos que não... Eu não sei nada sobre eles e também não quis saber. Estou no meu direito, não quero saber. As partes mais pessoais sobre autor ou sobre a experiência de vida dela são... é aquilo que eu gosto mais da escrita dela, e por isso mesmo foram essas partes que eu gostei mais. No entanto, é um dos livros que eu já ouvi falar mais vezes da autora e, pronto, basicamente vou continuar a ler Jo and Divian e a querer ler mais da Jo and Divian. Esta pilha está assustadoramente grande. Livros que ficaram por terminar foram três. Eu comecei a ler O Senhor dos Anéis este mês, mas está a ser uma leitura em conjunto e supostamente estamos a ler três capítulos por semana. Ainda só lemos três capítulos. Lá está, o Mangalipa Mania não deu para outras coisas. E o Manuel é suposto estar a ler muito, adiantar-me muito nesse livro e depois deixar as outras pessoas para trás. ou vice-versa, portanto, irei continuar a ler no próximo mês. Comecei a ler o Da Fima Leve a Species da Joyce Carol Oates, li três contos, mas eu já estava à espera que o livro da Joyce Carol Oates fosse um dos livros que eu não lesse na totalidade, por culpa muito das tomáticas pesadas que ela costuma abordar. E comecei o Lendas do Gustavo Adolfo Becker, não só para o Abril Contos Mil, mas também para o Enabri Lemosina Espanhol da Ana Lopes. Estou a gostar do livro apesar de... Estou a gostar mais das lendas espanholas do que quando o autor tem mania de ir para lendas asiáticas, em particularmente lendas da Índia. Porque com o Espanhol a contar lendas indianas... Enfim, não sei. É estranho. Até porque eu acho que ele não esteve na Índia. Enfim, mas os outros contos estou a gostar. Algumas das lendas espanholas são semelhantes a algumas lendas que eu conheço, portuguesas, e é sempre interessante lê-las. Foram estes os imensos livros que eu li durante o mês de Abril. Eu fiz um resumo das coisas que li para o Abril Contos Mil, que será publicado antes deste vídeo. Se quiserem saber como é que foi o Mangalipomania, eu vou deixar também aí por aí os vlogs que fiz. Sendo que no último dia do Mangalipomania, ou no último dia de Abril, eu fiz Gazeta e não apeteceu ler nada. Depois de 20 livros terminados eu achei que podia tirar um dia de folga. E foi o que fiz. O que é que eu vou ler a seguir? Não façam mais pálida a ideia porque ainda não tinha vontade de ler, e hoje ainda é só o dia 1. Os que estou a gravar. Mas provavelmente aquilo que eu estou mais inclinada para ler será o próximo livro da série Torre Negra, porque eu gosto de gravar um vídeo de opinião depois, ou de discussão aliás, antes do final do mês. Portanto, é daqueles livros que eu gosto de começar logo no início do mês, ou o mais depressa possível. E também como é uma das histórias que me deixa mais entermada, provavelmente será uma das próximas leituras. Mas, de resto, vou-me sigir à minha TBR e ver se não fuz muito dela, porque eu gosto de ler, mas eu também tenho que fazer outras coisas. Isto da vida não é só ler livros. Até ao próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!